Isso é Francisco Silva Toda negosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo, bote, eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo, bote, eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love é gostosinho, safadinho, vai Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, surtinha Tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã E puxa o dano e tecla É pra soltar no paredão, é pra soltar no paredão Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Cê vai ser sempre assim Bebendo a balada e sofrendo rolê Tu brota e tu cansa Tu brota e tu cansa Rodando em goza, a gente faz De dor o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo, bote, eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo, bote, eu botando, vai até de manhã Ah, 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 ah O love é gostosinho, safadinho, vai HP Studio, gravando tudo ao vivo Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Tchau, tchau Tchau Tchau